Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mais de 43 mil pessoas em seis estados foram beneficiadas. E veja também, o Ministério da Saúde lança novo protocolo de atendimento para casos suspeitos de microcefalia. O Notícias da Semana começa agora. Para combater os casos de microcefalia, foi lançado um novo protocolo com orientações sobre casos suspeitos da doença. A maioria dos casos com suspeita de microcefalia está no Nordeste. O estado de Pernambuco registra o maior número, seguido dos estados da Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Ceará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Até agora, já foram notificadas 19 mortes de bebês com microcefalia, suspeitas de infecção pelo Zika vírus. Os estados com registros de mortes são Rio Grande do Norte, Sergipe, Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia, Ceará, Paraíba e Piauí. O Ministério da Saúde informou que desde o dia 7 de dezembro, passou a adotar um novo protocolo com orientações e definições sobre casos suspeitos da doença. O documento destaca cinco pontos que devem ser seguidos pelos gestores de saúde. Gestante com possível infecção pelo Zika vírus durante a gravidez, feto com alteração do sistema nervoso central, aborto espontâneo, nascidos mortos e os recém-nascidos com microcefalia. O vírus Zika tem uma preferência pelo sistema nervoso e no caso da mãe com feto, ele ultrapassa a barreira placentária e vai diretamente para o sistema nervoso da criança e não deixa o cérebro desenvolver. Por isso, nós no Ministério da Saúde estamos recomendando um cuidado especial com as pessoas, as mulheres em período fértil e principalmente as grávidas. Essas têm que se proteger de todas as maneiras. Usar calça comprida, usar meia, usar sapato, usar roupas de manga comprida, usar repelente, se possível, mosquiteiro, telar a casa, fazer todo o possível para não entrar em contato com o mosquito. A partir de agora, o Ministério da Saúde passa a adotar como critério de suspeito de microcefalia as crianças nascidas com circunferência da cabeça, medindo 32 centímetros ou menos. Até então, essa medida era de 33 centímetros. Essa diferença, aparentemente pequena, de um centímetro, leva a um grande número de notificações de crianças que estão na curva da normalidade, porém no extremo daquela curva. Então, ao redefinir para 32 centímetros, nós temos uma precisão maior e, portanto, captaremos com mais segurança, passamos a captar com mais segurança as crianças que têm mais chances de ser realmente as que têm microcefalia. O Plano Nacional de Enfrentamento ao Mosquito da Dengue envolve a mobilização do governo federal e de estados e municípios para conter novos casos da doença relacionados ao Zika vírus. No último final de semana, a presidenta Dilma Rousseff esteve no Recife para dar início à campanha. Essas medidas emergenciais foram colocadas em prática para intensificar as ações já em curso de combate ao mosquito. Preocupação. Atualmente, essa é a palavra mais comum no vocabulário das mulheres em Recife. O motivo é o crescente número de casos de bebês que nascem com microcefalia, que é quando a criança tem a cabeça menor do que o normal. E qual é o sentimento que a senhora tem? É medo, preocupação? Medo. Preocupa, né? Porque é bastante caso que está acontecendo, né? A preocupação das mulheres aqui em Pernambuco tem um adicional. O Estado foi o que mais apresentou casos suspeitos de microcefalia. Dos 1.248 registrados até agora pelo Ministério da Saúde, 646 são aqui de Pernambuco. Por isso, a presidenta Dilma Rousseff veio a Recife para anunciar o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. O plano envolveu 19 órgãos e entidades e está dividido em três eixos de ação. Mobilização e combate ao mosquito, atendimento às pessoas e desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. O anúncio foi feito depois de uma reunião entre a presidenta Dilma Rousseff, ministros e autoridades do Estado de Pernambuco. Para combater o mosquito, será instalada a Sala Nacional de Coordenação e Interagências, que vai funcionar no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Senad, no Ministério da Integração Nacional. Também serão instaladas salas estaduais, que vão contar com a presença de representantes do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde, Educação, Segurança Pública, Assistência Social, Defesa Civil e Forças Armadas. Serão realizadas mobilizações com agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Para envolver a sociedade no combate ao mosquito, professores, alunos e familiares vinculados ao programa Saúde na Escola, ligados a universidades públicas e privadas e institutos federais, serão incentivados a participar das atividades de prevenção. Também serão realizadas ações de mobilização entre os profissionais e usuários dos Centros de Referência de Assistência Social da Rede de Segurança. Outra frente é no atendimento às pessoas. Será disponibilizado a todos os profissionais de saúde o protocolo e diretrizes clínicas para o atendimento à microcefalia. Além disso, o Ministério da Saúde vai ampliar a cobertura de tomografias e apoiar a criação de centrais regionais de agendamento dos exames. Profissionais de educação básica e os médicos do programa Mais Médicos também serão envolvidos nas ações de promoção, prevenção e assistência aos pacientes. E o terceiro eixo de desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. O governo federal vai incentivar a realização de pesquisas para o desenvolvimento de tecnologias para o diagnóstico do vírus Zika e fomentar pesquisas para o controle do mosquito Aedes aegypti com técnicas inovadoras e manter uma ação permanente de geração de conhecimento. Eu só quero dizer que não faltarão recursos. Nós trataremos essa questão fora das restrições que nos são impostas até utilizando medidas legais para garantir. Agora, obviamente com controle de lupa da despesa. Despesa só será aprovada se devidamente comprovada que é para aquilo e que de fato vai contribuir para que nós derrotemos essa doença. Só em Recife já foram registrados 115 casos suspeitos de microcefalia, segundo a Secretaria de Saúde da cidade. E para tentar frear a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da doença, o Exército Brasileiro está ajudando no combate. Queria enfatizar uma questão. Não é algo que tenha uma literatura e uma experiência internacional. Não é. Há estudos da Organização Mundial de Saúde, há estudos, por exemplo, na França sobre essa questão, mas você não tem uma experiência. Nós somos o grande e primeiro caso, infelizmente. Então, também essa dedicação de todos os pesquisadores vai ser muito importante. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff participou em Buenos Aires da posse do novo presidente argentino, Maurício Macri. A vitória de Maurício Macri foi apertada. Ele teve pouco mais de 51% dos votos. E os desafios do novo presidente da Argentina são muitos. Entre eles, unir o país depois de uma eleição acirrada e reduzir a pobreza, que, segundo uma pesquisa da Universidade Católica da Argentina, chega a quase 30%. Após tomar posse no Congresso da Nação, o novo presidente veio para a Casa Rosada. Aqui, Macri e a presidenta Dilma Rousseff tiveram uma reunião privada. Foi o primeiro encontro de Macri com o chefe de Estado após a posse. Depois disso, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou a cerimônia de transmissão de cargo. E para ajudar na retomada do crescimento da economia argentina, Maurício Macri tem o Brasil como o principal parceiro comercial na América do Sul. Segundo o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro, entre 2002 e 2014, o comércio entre os dois países passou de 7 bilhões de dólares para mais de 28 bilhões de dólares. É um comércio extremamente importante porque 80% desse comércio é formado por manufaturados. Então, a Argentina é um dos maiores destinos de manufaturados do Brasil. Isso significa emprego, isso significa renda para o povo, para o trabalhador brasileiro. E, portanto, trata-se de uma relação estratégica do ponto de vista da inserção internacional do Brasil. Com 56 anos, Maurício Macri deve usar a experiência política e empresarial para governar. Ele é engenheiro e fundou o partido Compromisso pela Mudança, que mais tarde se tornou Nupro, Proposta Republicana. Foi prefeito de Buenos Aires duas vezes e presidente de um dos maiores clubes de futebol do país, o Boca Juniors. Agora, ele é responsável por tocar uma das principais economias do Mercosul, junto com o Brasil. O presidente eleito Maurício Macri, a presidenta Dilma, tem realçado a importância do Mercosul e, nesse contexto, a relevância de buscarmos um acordo de associação com a União Europeia, o que, obviamente, neste momento, pende ainda de o lado europeu concluir a elaboração da sua oferta de bens para que possamos iniciar as negociações entre os dois blocos. Pelo Twitter, a presidenta Dilma Rousseff falou que a relação entre Brasil e Argentina é prioridade e que a aliança é estratégica para o desenvolvimento dos dois países. A presidenta também disse estar certa de que a cooperação será cada vez maior e devejou sucesso ao presidente Macri. Quase 11 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues pela presidenta Dilma Rousseff, desta vez, mais de 43 mil pessoas em seis estados foram atendidas pelo programa. É em Boa Vista, a capital estadual mais distante de Brasília e a única totalmente situada no hemisfério norte, que vamos contar mais uma história de gente que realizou o sonho da casa própria. Nesta casa simples de três cômodos, moram de favor Joyce, Denis e os dois filhos do casal. Ele faz bicos e conta com o apoio do Bolsa Família para sustentar a casa. Agora, a família se prepara para começar vida nova. Eles foram contemplados com um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida. Recebemos ela com muita alegria, porque todas as pessoas almejam o dia ter a casa própria, ter um lar, um lugar onde a gente vai poder abrir sem falar, aqui é meu. Nas condições que a gente está, a gente não teria condições de comprar uma casa, um apartamento. 47 reais é bem pouquinho, dá para pagar tranquilo. A história de Joyce e Denis se junta de outras 2.991 famílias que também receberam moradias aqui no residencial Vila Jardim. Elas recebem até 1.600 reais por mês e vão pagar entre 25 e 80 reais de prestação pela casa própria. O Vila Jardim tem 187 prédios, cada um com 16 apartamentos, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O condomínio conta com infraestrutura completa, com rede de água, esgoto, drenagem, energia elétrica e pavimentação. O residencial também tem parquinho para as crianças, quadra de esportes, escola, creche e centro de convivência. O déficit habitacional urbano aqui no estado de Roraima, ele se situa em torno de 14 mil unidades. Com essa entrega chegaremos a 6.600, dá quase 47% de atendimento do déficit habitacional aqui do estado. Ao chegar para a entrega das moradias, a presidenta Dilma Rousseff recebeu uma carta de apoio de prefeitos e movimentos sociais de Roraima contra o impedimento. Durante o discurso, a governadora de Roraima, Sueli Campos, também declarou apoio à presidenta Dilma. A senhora tem que permanecer no governo até o último dia que o povo lhe conferiu. Que o povo lhe conferiu. O Brasil, o Brasil não pode aceitar essa tentativa de golpe. É um golpe que eles querem dar. Um dos argumentos usados pela oposição para pedir o impedimento da presidenta Dilma é o repasse de recursos do governo federal para a Caixa Econômica para pagamento dos contratos do Minha Casa Minha Vida. A presidenta rebateu. É por conta que nós fomos capazes de fazer o maior programa habitacional da história que nós hoje somos responsabilizados. Quando eu digo que eu não cometi nenhuma ação incorreta, é que toda ação questionada para mim não é uma ação porque o governo desviou dinheiro, não é uma ação porque nós usamos o dinheiro indevido, é uma ação porque eles discordam da forma pela qual nós contabilizamos o gasto. não é, não há nenhum delito, nenhum crime apontado contra nós. Então, eu digo para vocês o seguinte, eu vou continuar, um, fazendo Minha Casa Minha Vida. Não é desafio a ninguém, nós não queremos desafiar ninguém. Nós vamos fazer num ritmo um pouco menor porque vamos ter de pagar sempre todas as prestações no ato. Mas vamos fazer. O nosso objetivo agora é continuar um programa como o Minha Casa Minha Vida. Dilma também afirmou que quer continuar no governo para dar continuidade ao programa habitacional. Eu quero continuar na presidência, primeiro porque fui eleita, mas depois... Mas depois porque eu tenho certeza, eu tenho certeza, nos últimos 500 anos, ninguém no Brasil fez um programa para casa própria, para a população mais pobre desse país. Não fez, não. Bom, para vocês terem uma ideia, o último grande programa habitacional foi o programa, lá pelos anos 70, que chamava o programa do BNH. O BNH, no seu auge, fez 500 mil casas. Nós vamos concluir esse processo que já está, as casas já estão em construção, ou já vão ser entregues, nós vamos chegar a 4 milhões e 100 mil casas. E nesta semana foram leiloadas em São Paulo três áreas portuárias, todas no Porto de Santos. Foi o primeiro leilão de arrendamento do setor que garantiu recursos de mais de 2 bilhões de reais. Desse total, quase 1 bilhão e meio de reais irá para os cofres públicos, e o restante para investimentos nos terminais, garantindo a ampliação e a modernização desses espaços. A primeira área leiloada fica na região de Ponta da Praia, movimenta granéis sólidos de origem vegetal, como soja, trigo e milho. A área tem 47 mil metros quadrados e foi arrematada pelo consórcio LDC Brasil BSL, por 303 milhões de reais. A área de Macuco, que vai movimentar cargas de papel e celulose, tem 33 mil metros quadrados e foi arrematada pela fibra celulose, por 115 milhões de reais. Já na área de Paquetá, onde também vão circular papel, celulose e carga geral, venceu a Marimex, despachos, transportes e serviços, por 12 milhões e meio de reais. A expectativa do governo é que as três áreas no Porto de Santos recebam investimentos de 608 milhões de reais. Os contratos de arrendamento têm prazo de 25 anos e podem ser renovados pelo mesmo período. É o primeiro leilão desde que entrou em vigor o novo marco regulatório do setor portuário em 2013. O marco estabeleceu novas regras para a exploração de arrendamentos portuários no país. Compreendemos estar iniciando a escritura de um novo capítulo do setor portuário do Brasil. E, claro, inaugurando um novo capítulo que abrirá um horizonte seguro e certo de que a decisão do governo, a decisão da senhora presidenta e de todos aqueles que compõem a sua equipe de efetivamente fazer com que os leilões das concessões ocorram, está assegurado, está estartado. Ao todo, existem 93 áreas potenciais para arrendamento em nove estados do país. Essas áreas foram divididas em blocos. A previsão é que o primeiro bloco seja todo licitado até o fim de 2016, com áreas no Pará e em Santos. Dados da Secretaria de Portos mostram que, desde 2003, o volume de movimentações nos portos cresceu 70%. E, comparada a 2015, a movimentação de cargas deve aumentar 103% até 2042. Isso vai exigir investimentos públicos e privados da ordem de R$ 51 bilhões. O Brasil sai de um momento de realizar investimentos a partir de filas para começar os investimentos de uma forma proativa, já no modelo mais de primeiro mundo europeu, de fazer os investimentos e já contando com demandas futuras. É assim que funciona na Europa. Hoje você vai a Roterdã. Eles estão pensando no porto em 2035. Então, o Brasil vai um pouco nessa linha agora, de já fazer os investimentos contando com demandas futuras. O próximo leilão de arrendamento de áreas para terminais portuários vai acontecer em março do ano que vem. E foi assinada em Brasília a prorrogação de 29 concessões de distribuidoras de energia. Os novos contratos devem garantir mais investimentos no setor e tarifas menores para os consumidores. Após assinarem os novos contratos de concessão, as empresas terão prazo máximo de cinco anos para adequarem seus serviços aos novos padrões de qualidade, definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. O descumprimento de uma meta por dois anos seguidos, ou de qualquer uma das obrigações no prazo de cinco anos, pode levar à extinção da concessão. Segundo o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, as mudanças vão trazer mais segurança para o setor energético. Nós vamos ter uma melhoria da qualidade, reduzindo, portanto, o número de desligamentos, a frequência de desligamentos e a demora para que esses desligamentos sejam corrigidos. A expectativa é que esses novos contratos tragam mais investimentos, inclusive no setor de energia limpa. A energia do Brasil é uma das mais limpas do mundo. A maior parte dos países utilizam muito petróleo, queimam muito carvão. O Brasil tem uma grande parte da sua eletricidade gerada a partir das hidrelétricas, que pegam a energia que vem da água da chuva. Então, ela é muito importante para evitar a emissão de grandes gases de efeito estufa. O Brasil, nesse período de seca, está utilizando muita energia térmica, queimando gás natural, mas está investindo também em energia solar, energia eólica. Então, junto com as hidrelétricas, essas fontes renováveis estão gerando energia limpa para o país. Os contratos assinados nesta terça-feira vão garantir que as distribuidoras cumpram metas de qualidade e gestão. Além disso, como não há cobrança de outorga, as empresas devem realizar novos investimentos que tragam benefícios para o consumidor, sem repasses para a tarifa. Nós estamos num passo a passo de redução de tarifa. Então, nós estamos achando que nós teremos, primeiro, o ano de 2016, que se não vai ser um ano ideal do ponto de vista do ritmo hidrológico, ele será melhor. Portanto, nós estamos esperançosos de que as bandeiras poderão ser revistas, que nós possamos ter, portanto, uma questão nas bandeiras tarifárias já modificadas com um novo ritmo hidrológico. Eu disse desde o início, nada faremos de forma precipitada. O importante é que nós possamos manter a segurança energética de um lado e um planejamento firme e constante de redução de tarifa de energia elétrica. Nesta semana, um grupo de 30 juristas de todo o Brasil, chamado Juristas em Defesa da Democracia, entregou à presidenta Dilma Rousseff um documento contra o impedimento. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acatou o pedido de abertura do processo de impedimento na semana passada. Um grupo de 30 juristas apresentou para a presidenta Dilma pareceres técnicos contra o processo de impedimento. Os pareceres tratam de irregularidades do pedido de impedimento, como a falta de justificativa para a abertura do processo. Inclui também análises sobre os decretos que repassaram recursos para o pagamento de programas sociais. O grupo sustenta ainda que o sistema democrático brasileiro está em risco. Se trata de um pacto forjado irresponsavelmente para deixar o país em crise e levar uma crise enorme nesse momento de indefinição que em um momento determinado não se possa mais realmente haver governabilidade. Tudo que se está fazendo com toda essa retórica irresponsável aponta para uma orientação política que no sistema parlamentar teria sentido e, portanto, se eu não diria um golpe, que eu sou mais cuidadoso do que outros, eu diria que é um equivalente funcional ao golpe. De que a presidenta se apropriou? De nada. O que é que a presidenta fez? De que é que ela tinha conhecimento? O que se está tentando é imputar responsabilidade por fato de que ela não tenha conhecimento ou daqueles de que ela tinha conhecimento absolutamente necessários. Eu não falo em nome de governo, eu falo como estudioso da matéria. Vejam, por exemplo, imagine o governo federal, o único sócio da Caixa Econômica, que aportou em 2014 para a Caixa mais de 400 bilhões. Tem um pequeno atraso que implicaria se suspensa o pagamento no desastre social com milhares e milhões de pessoas sem receber a Bolsa Família. Aí eu penso no meu exame de 40 anos no estudioso de direito. Aí seria caso de impeachment. Depois do encontro, a presidenta Dilma Rousseff conversou com jornalistas e lembrou que as contas do governo ainda não foram julgadas pelo Congresso Nacional. As minhas contas, que tanto as de 2014 quanto as de 2015, sendo que 2015 ainda sequer encerrou, elas ainda não foram julgadas. Elas só serão julgadas quando o Congresso Nacional externar sobre elas seu julgamento. Isso é uma questão constitucional. Portanto, é importante destacar este fato, na medida em que essa questão das contas é a única, parece ser um dos fundamentos do pedido do impeachment ao meu mandato. Dilma também reforçou a importância de preservar a legalidade no Brasil para garantir a continuidade da democracia. O Brasil conquistou de forma bastante disputada, bastante lutada e com grandes sacrifícios de pessoas, inclusive morte, a democracia. que nós temos de fato uma democracia pujante, nós temos instituições sólidas, nós temos a vantagem de sermos capazes de conviver democraticamente. Daí a importância da preservação da legalidade, só dentro da legalidade democrática, do Estado democrático de direito, respeitando as regras, nós de fato unificaremos o país. O país precisa de unidade, mas essa unidade depende do respeito aos princípios da legalidade. Qualquer ruptura de legalidade não contribuirá para o país crescer e para a estabilidade. Daí que nós temos de olhar todo esse processo à luz da legalidade. Os pareceres dos juristas vão ser encaminhados para as instituições envolvidas na discussão. Além disso, a Advocacia-Geral da União vai apresentar a defesa da presidenta Dilma Rousseff no Congresso Nacional. Quer-se criminalizar programas sociais e programas de investimento. Quer-se, como diz a presidente, condenar o governo pelos seus acertos. O governo tem o programa Minha Casa Minha Vida, o governo tem o programa de Bolsa Família, o governo tem programas de investimentos. Programas que deram e estão dando certo o Brasil e querem responsabilizar a presidenta por esse acerto. Isso é inaceitável. A suspensão do recesso no Congresso Nacional também foi defendida pela presidenta Dilma, que acredita ser necessária uma rápida definição do processo de impedimento. Eu não só prefiro que não haja recesso, como eu acho que não deve haver recesso. Por que não deve haver recesso? Porque nós vivemos um momento em que nós não podemos nos dar o direito de parar o país até o dia 2 de fevereiro. Então, é justo e legítimo que o Congresso tenha um período de descanso nas festas. Natal, Ano Novo, todo mundo vai passar com as suas famílias. Então, não ter o funcionamento do Congresso nesse período não só é justo, como é absolutamente importante para as pessoas. Agora, o Congresso pode voltar a funcionar logo no início de janeiro, assim, que passar as festas e passar o período dessas festas. E aí você retoma a atividade congressual e julga todas essas coisas que estão pendentes. Não é correto o país ficar esperando em compasso de espera até o dia 2 de fevereiro. Eu, pelo menos, essa é a minha opinião, vou compartilhar ela com outras pessoas. Setores da sociedade civil também manifestaram posição contrária ao pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Reitores dos Institutos Federais de Educação entregaram ao ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, um manifesto contra o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O documento é assinado por 41 reitores de instituições de todo o país. Entendemos que ele fere a democracia, fere o Estado de Direito brasileiro, fere a República, os princípios republicanos, principalmente pelos motivos em que ele se coloca. O ministro Ricardo Berzoini também recebeu integrantes da Frente Brasil Popular, que reúne mais de 60 movimentos sociais. O grupo entregou uma pauta de reivindicações em áreas como educação, reforma agrária e moradia popular e também se posicionou contra o impedimento da presidenta Dilma. Foi uma manifestação muito enfática em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito e das relações independentes e harmônicas entre os poderes. A ideia aqui não é condicionar essas pautas ao apoio, a sair das ruas contra o impeachment da presidenta Dilma. O que existe aqui é uma convicção dos movimentos sociais de que esse impeachment, sem base legal, é um golpe à democracia e nós que lutamos tanto para defender a democracia não vamos compactuar com isso. Nós viemos reafirmar a nossa defesa da legalidade, a nossa defesa contra o golpe, contra o golpe, contra uma presidenta legitimamente eleita e que está no exercício pleno do seu mandato. As entidades da Frente Brasil Popular disseram ainda que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra o processo de impedimento. Para questionar os preceitos fundamentais, como o direito de defesa, como o preceito constitucional de que precisa existir crime de responsabilidade para existir impeachment, ou seja, a gente vai levar para a justiça, para o judiciário, esse tema. E durante a abertura da 10ª Conferência Nacional de Assistência Social, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o pedido de impedimento do seu mandato. Você já me ouviram dizer, e eu repito aqui, não há nenhuma justificativa para que isso ocorra, exceto aqueles que acham que tem um atalho para chegar à presidência da República, que não é o voto popular. Eu quero dizer para vocês que eu vou lutar com todas as minhas forças para que a gente tenha um Brasil que respeita as instituições e um Brasil que constrói a estabilidade para esse país voltar a crescer o mais rápido possível. Neste sábado, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 67 anos. Em Brasília, um prêmio foi entregue para personalidades de destaque na área. Todos os homens nascem livres e iguais, em dignidade e direito. Esse é um trecho do primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1984. A frase está na obra do artista plástico Otávio Roth. Uma reprodução do quadro foi o troféu entregue a cada um dos premiados nesta sexta-feira, reconhecidos pelo papel determinante na promoção dos direitos humanos no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. Se a essência da democracia é a promoção da liberdade e da igualdade, então os direitos humanos são uma espécie de receituário básico do que a democracia deve promover. Um receituário que abranja as condições primordiais da existência digna, que respeita e abraça a diversidade de identidades, de culturas, a diversidade de experiências e que age para promover a justiça e a fraternidade. O prêmio é dividido em 18 categorias para atender a diversidade de causas, grupos sociais e áreas de atuação no Brasil. E a origem dos vencedores também é bem diversa. vai de instituições públicas como escolas e prefeituras a organizações da sociedade civil que ajudam a combater as violações de direitos humanos no país. Todas essas conquistas fazem parte de uma sociedade civil vibrante, em que o protagonismo das diversas organizações da sociedade civil, em especial dos movimentos e das lutas sociais, levaram a uma ampliação significativa da participação popular na implementação e no acompanhamento das políticas públicas em nosso país. Todo mundo sabe aqui que avançamos muito nos últimos anos. Superamos a fome e a extrema pobreza. Erradicamos, por exemplo, o subregistro de nascimento, que sempre foi uma barreira ao pleno exercício da cidadania. Os projetos são de várias regiões do país. Para prevenir e conscientizar sobre a garantia dos direitos de homossexuais e transgêneros, uma escola municipal de Águas Mornas, interior de Santa Catarina, trabalhou a questão de gênero e a homofobia em sala de aula, com oficinas e debates. No fim, os alunos fizeram cartazes e com eles ganharam um concurso da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente vive num mundo, ainda que os direitos humanos, por mais que estejam contidos na Constituição Federal, ele não é aplicado diretamente a todos. Então, por isso que quando a gente trabalha esse tema dentro de sala de aula, é para que a gente possa criar um mundo de transformação. E que esses alunos venham a pensar nesse tema e que venham a respeitar. E ainda durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff recebeu manifestação de apoio e repúdio ao processo de impedimento. Nós, ativistas e entidades de direitos humanos, temos o compromisso de garantir a democracia do nosso país. Para que não haja nenhum retrocesso em nossos direitos. Que foram conquistados com muita luta de vidas de pessoas que nos antecederam. Agradecemos o reconhecimento e permaneceremos na luta pela manutenção dos direitos humanos. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!